Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este domingo dia 12 de novembro de 2023 Salacionei 12 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pela Alemanha Bundesliga Jogo entre Bremen contra Frankfurt O jogo rola uma e meia da tarde Aqui nesse confronto galera Eu vejo o time do Frankfurt levando uma certa vantagem Porque é um time que ao meu ver É bem melhor tecnicamente do que esse time do Bremen Beleza? E está em uma sequência muito boa O time do Frankfurt Ele vem de 4 vitórias e 1 empate Ou seja, 5 jogos que não perdem Na classificação O momento do Frankfurt é bem melhor Atualmente o time é o sétimo colocado E por conta disso Eu vou de melhor opção Dupla chance para o Frankfurt Pagando ali 1.36, 1.40 Está variando Vai depender aí da banca E a opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando ponto 5.57 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Frankfurt Beleza? Pulamos agora para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Gendt contra Anderlete O jogo rola às 2h30 da tarde Esse confronto galera Me interessa muito O mercado de gols Porque são times de muita qualidade Beleza? E brigam na parte de cima Da tabela Atualmente o time do Anderlete É o segundo colocado Com 27 pontos E o time do Gendt É o terceiro colocado Com 26 E são times que estão jogando Muito bem O time do Gendt Ele vem o que? De 5 vitórias consecutivas E o Anderlete Ele vem de 3 vitórias consecutivas Então Eu não vejo uma melhor opção Aqui a não ser Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.57 Outra boa opção Empate anula A favor do time do Gendt Que é O Handicap Zero Pagando ali Nesse exato momento 1.53 E o possível placar exato Vai ser 3x2 Para o Gendt Beleza? Pulamos agora Para a Alemanha Bundesliga O jogo aí Que rola um pouco mais tarde Confronto Entre RB Leipzig Contra Freiburg O jogo rola As 3h30 Da tarde Aqui no confronto Galera Temos um RB Leipzig Favorito Um time que Preste urgentemente Da vitória Já que na classificação É o quinto colocado Beleza? Vai pegar o Freiburg Que não é um time Tão ruim Porém é o oitavo colocado E de fato É bem inferior Tecnicamente E o confronto Vai ser na casa Do RB Leipzig Então Eu não consigo ver O RB Leipzig Jogando em casa Perdendo esse confronto De jeito nenhum Então Melhor opção RB Leipzig Para vencer jogando casa Pagando 1.44 Outra boa opção Partida acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.53 E o possível placar exato 3x1 Para o RB Leipzig Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Grêmio Contra Corinthians O jogo rola Às 4 horas Da tarde Aqui galera Temos um Grêmio Com favoritismo Muito grande Um time que Entrou de vez Na briga Pelo título Atualmente O Grêmio É o segundo colocado Com 59 pontos Beleza? E está em uma sequência Impressionante O Grêmio Vem o que? De 5 vitórias consecutivas Como vocês podem Estar observando Aí E vai pegar Um Corinthians Galera Que tem oscilado Bastante Fora de casa Também tem um desempenho Muito ruim O Corinthians Como vocês podem Observar Aí E pelo bom futebol Que tem apresentado O time do Grêmio E por jogar em casa E ter o apoio Da torcida Também Está na briga Pelo título Acho muito difícil O Grêmio Tropeçar em casa Nesse confronto Então melhor opção Vitória Do Grêmio Paga no ponto 67 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali Nesse exato momento 1 ponto 70 E o possível placar exato Vai ser 2 a 0 Para o Grêmio Pulamos agora Para a França Liga 1 Jogo entre Lens contra Olimpique de Marseille O jogo rola as 4 E 45 da tarde Aqui nesse jogo Galera Me interessa muito Ambas marcas Porque na classificação As duas equipes Necessitam muito Da vitória Porque Olimpique de Marseille É o 9º colocado Com 13 pontos E o Lens É o 10º colocado Também Com 13 pontos Ou seja Para as duas equipes Só a vitória O interessa Porque Precisam Urgentemente vencer Para tentar ali Se aproximar Do G6 Beleza Dependendo de um tropeço Do Brecht Que ainda vai jogar O Olimpique de Marseille Ou o Lens Ele pode entrar ali No G6 Beleza Então Na minha opinião Deve bater ambas marcas Até porque São times de muita qualidade Então melhor opção Jogo de ambas marcas Pagando o ponto 62 Outra boa opção Dupla chance Para o time do Olimpique de Marseille Pagando o ponto 62 Também Nenhum possível Placar exato 2x1 Para o Olimpique De Marseille Pulamos agora Para a Espanha La Liga 2 Jogo entre Eibar Contra Albacete O jogo rola Às 5 horas Da tarde Aqui nesse confronto Família Temos um Eibar Favorito Um time que está Muito bem no campeonato Atualmente é o terceiro Colocado Vai pegar o Albacete Que é apenas o 17º colocado A sequência do Eibar É muito boa O time vem De 5 jogos Que não perde Com 2 empates E 3 vitórias Já o Albacete Já soma 5 jogos Seguidos Que não sabe O que é vencer E o time do Eibar Joga em casa Tem o apoio da torcida E eu não vejo Uma melhor opção Aqui a não ser Vitória Do Eibar Pagando ali 1.75 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols E meio Pagando ali 1.62 E um possível Placar exato 2x0 Para o Eibar Pulamos agora Para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Benfica Contra Sporting O jogo rola Às 5h30 Da tarde Aqui nesse confronto Eu vou partir Para o mercado de gols Porque é duelo De líder e vice-líder O Sporting Atualmente é o líder Com 28 pontos Caso o Sporting Vença o confronto Ele se isola Ainda mais Na liderança Já o Benfica Galera É o segundo colocado Com 25 pontos Caso vença o confronto O Benfica Ele empata Em número de pontos Com o time do Sporting Beleza E são times De muita qualidade Né E na minha opinião Esse confronto Tem tudo Para bater Ambas marcas Então Sem muita discussão Melhor opção Jogo de ambas marcas Pagando 0.67 Outra boa opção Vai ser Empate a nula A favor do time Do Benfica Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.63 E o possível Placar exato Vai ser 3x2 Para o Benfica Voltando lá Para o Brasileirão Série A Os jogos aí Que vão rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Atlético Mineiro Contra Goiás O jogo rola Às 6h30 Da noite Aqui no confronto Família Temos um Atlético Mineiro Favorito Pelo bom futebol Que tem apresentado Beleza O Atlético Mineiro Ele vem o que? De 3 vitórias E 2 empates Na classificação Ainda está na briga Pelo título O time Atualmente É o sexto colocado Se vencer o confronto Fica ali na briga Ainda mais Pelo título Do Brasileirão Já que o Botafogo Tem tropeçado muito Beleza E vai pegar um Goiás Que está ocupando apenas A 18ª colocação E de fato É um time Tecnicamente Mais fraco E além de mais O Atlético Mineiro Joga em casa Tem o apoio da torcida Então acredito muito Nessa vitória Do Atlético Mineiro Aqui nesse confronto Então melhor opção Atlético Mineiro Para vencer Jogando casa Pagando 0.53 Outra boa opção Partida acima De 2 gols E meio Pagando ali Nesse exato momento 2.8 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Atlético Mineiro Pulamos agora Para a Bahia Contra Atlético Paranaense O jogo rola Às 6h30 Da noite Nesse confronto Galera Me interessa muito O mercado de gols Porque na classificação O Atlético Paranaense Ele está sonhando Com uma vaga Na Libertadores O time atualmente É o 7º colocado E para o Bahia Só a vitória O interessa Porque está correndo risco De rebaixamento O Bahia É o 15º colocado E por jogar em casa E ter o apoio da torcida O Bahia Vai ter que se expor Um pouco mais Até porque Até porque tem a torcida Ao seu favor E vai dar espaço O time do Atlético Paranaense E na minha opinião Deve ser um confronto Para a gente assistir Dois gols Ou mais Então melhor opção Partida acima De um gol e meio Pagando ali 1.40 1.44 Está variando Depende da banca E a opção mais arriscada Vai ser dupla chance Para o Bahia Pagando 0.36 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Bahia Beleza Pulamos agora Para Cuiabá Contra Fortaleza O jogo rola Às 6h30 Da noite Mais um confronto Família Que me interessa O mercado de gols Porque na classificação O Fortaleza Ele está brigando Ainda por vaga Na Libertadores E da mesma forma O time do Cuiabá Como vocês observam O Cuiabá É o 10º colocado Com 44 pontos E o Fortaleza É o 11º Com 43 Né E são times Que sempre vem Marcando gols Com regularidade A maioria dos jogos Ali do Fortaleza Batendo acima De um gol e meio A maioria dos jogos Do Cuiabá Da mesma forma Então Eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Partida acima De um gol e meio Pagando bem Pagando ali 1.50 E a opção mais arriscada Dupla chance Para o time do Fortaleza Pagando 0.50 E um possível placar exato 2x1 Para o Fortaleza Beleza Pulamos agora Para o clássico paulista Santos contra São Paulo O jogo rola As 6h30 Da noite Aqui nesse confronto Galera Me interessa muito A dupla chance A favor do time do Santos Porque é um time Que está correndo risco De rebaixamento O time do Santos É o 13º colocado Com 41 Beleza Então De extrema importância O Santos Vencer aqui Esse confronto Vai jogar em casa Vai ter o apoio De sua torcida O Santos Está em uma sequência Muito boa Já soma 5 jogos Sem perder Com 3 vitórias 2x2 empates E o São Paulo Galera Para esse confronto Tanto faz Para o São Paulo Ganhar ou perder Então Pela necessidade De vitória Acredito que o Santos Por necessitar mais Do resultado Ele vai ter que Jogar bem Esse confronto Até porque Vai ter a torcida Apoiando Então Não consigo ver o Santos Saindo com a derrota Aqui nesse jogo De jeito nenhum Então A minha opinião Santos não perde Então Melhor opção Dupla chance A favor do time do Santos Pagando ali 1.50 Outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali Nesse exato momento 1.57 Já que com certeza Deve ser um jogo pegado Um jogo duríssimo Até porque É um clássico Vocês sabem que clássico Sempre é aquele jogo nervoso E o possível placar exato Para esse jogo Vai ser 1x0 Para o Santos Para finalizar agora Vasco Contra América Mineiro O jogo rola Às 6h30 Da noite Aqui meus amigos Temos um Vasco Muito favorito Porque vai pegar Esse América Que já está rebaixado Beleza Matematicamente É o primeiro time Já rebaixado E o Vasco Para ele Só a vitória O interessa Porque o Vasco Ele pode até Entrar na zona De rebaixamento Porque o Cruzeiro Ainda vai jogar E caso o Cruzeiro Vença O Vasco É quem desce Para a 17ª colocação Então é de extrema importância O Vasco Vencer esse confronto Vai pegar um time Já rebaixado Que é o América O jogo vai ser em casa Vai ter o apoio Da torcida E o Vasco Tem jogado bem O time já soma Três partidas Que não perde Com um empate E duas vitórias consecutivas Então eu não consigo Ver o Vasco Perdendo esse confronto De jeito nenhum Até porque Joga em casa E necessita muito Do resultado Então melhor opção Vitória Do Vasco Pagando ponto 40 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando ali super bem Pagando dois E o possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Vasco Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Inglaterra Premier League O Chelsea Para surpreender O Manchester City Pagando cinco Uma ótima zebra Já que o Chelsea Tem jogado bem De cinco jogos O Chelsea Ele só perdeu Apenas um Como vocês podem Estar observando aí E neste confronto O Chelsea joga Em casa Tem o apoio De sua torcida E como ele vai ser zebra Aqui no confronto Por que não O Chelsea Não conseguir surpreender Jogando em casa Pagando cinco Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Rússia Premier League O time do Rostov Para surpreender O Spatak Moscou Pagando quatro Ponto 96 Beleza Uma ótima zebra Já que o time do Rostov Está em uma sequência Muito boa Já somos o quê Quatro jogos Que não perde Com três vitórias E um empate E como ele vai ser zebra Aqui neste confronto Por que não O Rostov E ele ainda está vivo Na briga pelo título Atualmente ainda o Botafogo É o líder Com 59 pontos Beleza Pode até perder a liderança Porque o Palmeiras Ele joga logo mais Se o Palmeiras Se o Palmeiras vencer Ele assuma a liderança Provisória do campeonato Só que o Botafogo É um bom time A fase não é das melhores Mas é um bom time E pode se surpreender O Red Bull Bragantino Pagando quatro Ponto 33 Beleza Mais uma boa zebra Próxima zebra Próxima zebra Lá pelo Brasileirão Série B O Vitória Para surpreender O Novo Horizontino Pagando 4.70 Uma ótima zebra Já que o Vitória Está na briga Pelo título Do campeonato Atualmente O time é o líder Com 66 pontos O Novo Horizontino É o sétimo colocado Está tentando ali Entrar no G4 Beleza A sequência do Vitória É muito boa Já soma ali Quatro jogos Que não perde Como o Vitória Vai ser zebra Nesse confronto Ele pode se surpreender Pagando 4.70 Beleza Última zebra Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O time do Banfield Para surpreender O Independiente Pagando 4 Mais uma boa zebra Já que o Banfield Está em uma sequência Muito boa Já soma aqui Cinco jogos Que não perde Como ele vai ser zebra Aqui nesse confronto Por que não O Banfield Não surpreender Pagando 4 Beleza E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessas zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí No jogo do Gant Contra o Anderlet Partida de ambas marcas Pagando 0.55 O RB Leipzig Para vencer casa Pagando 0.44 E no jogo do Lens Contra o Olympique De Marseille Partida de ambas marcas Pagando 0.62 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Vasco Para vencer casa Pagando 0.42 E o Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando 0.56 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui